Eu vou te falar cinco erros que você ainda comete, não só com as mulheres, mas na sua vida em geral. Eu cometia todos esses cinco erros, hoje eu não cometo nenhum desses erros, mas talvez você esteja cometendo. Vamos prestar atenção até o final, que se você estiver cometendo algum desses erros, é só corrigir, é só você parar de cometer, é simples. Até o final, tem uma mensagem muito importante, que talvez pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Então o primeiro erro que você comete, eu quero que você evite, por mais difícil que seja, por mais que você ache impossível, o primeiro erro é ficar bravo quando levam fora de mulher. Já aconteceu isso com você? Admite, acontecia comigo, eu ficava bravo, eu queria bloquear a mulher, eu queria xingar a mulher. Olha o nível da mentalidade, xingar uma mulher porque ela te deu um fora. Esse é um erro que você comete por quê? Às vezes a mulher te deu um fora porque ela nem te conhece, cara. A mulher nem teve a oportunidade de conhecer quem você realmente é, você não teve a oportunidade de demonstrar as suas qualidades. Às vezes foi a forma que você abordou uma mulher que fez ela te dar um fora, ela não deu um fora em você, ela deu um fora naquele cara que abordou ela da maneira errada. Então não adianta bloquear, ficar bravo, xingar, isso é um erro que você comete, cara. Você fecha a porta ali, tem que deixar sempre as portas abertas, para quando essa mulher mudar de opinião, ver que você é um cara bom, ela vai voltar atrás. Então o primeiro erro, não fique bravo quando você levar um fora, beleza? Segundo erro muito importante que eu também cometia, eu admito, você talvez cometa, é você só conversa com as mulheres que você quer ficar. Você quer ficar com a Maria? Você só vai dar em cima da Maria, você só vai conversar com ela o tempo todo. Aí você vê um menino que você não gosta, que você acha feia, você não conversa, você não troca ideia, você não dá um oi, você não se desenvolve, não cria uma amizade. Esse é um erro que eu cometia, por isso que eu estou falando de coração para você, que eu gosto de você. Cara, não cometa esse erro, você acha que vai ser a única mulher da sua vida, não vai ser. Ai, mas eu tenho que falar com a Maria que se eu não mandar oi linda, ela não vai gostar de mim, a Maria. Você está sendo iludido por mulher, você está com a cabeça fraca, você tem que conversar com todo tipo de mulher, eu digo mais, você tem que conversar com todos os tipos de pessoas. Não tenha preconceito, conversa com homem, conversa com idosos, conversa com crianças, todos têm algo que você pode aprender. Não seja aquele cabeça fechada, todo mundo tem algo que você aprende. Toda mulher, mesmo que você não queira ficar, você tem que conversar, trocar ideia, manter uma amizade boa, cara. Isso é um erro que talvez você cometa. Vamos lá para o terceiro erro. Antes de eu falar o terceiro erro, eu quero que você faça o quê? O que você quer que eu faça, Cauê? Deixa o seu like. Está no celular? É só clicar. Aí, desceu, clicou? Estamos juntos. Deixa o seu comentário também. Qual o erro que você comete? Vamos fazer assim? Ah, Cauê, eu cometi o erro tal, mas eu vou mudar. Qual desses erros você já cometeu? Comenta aí, combinado? Próximo erro, você não aprende algo novo todo dia. Tem dia que você passa em branco, não leu alguma coisa, não pesquisou alguma coisa na internet, não assistiu algo proveitoso. Você não aprendeu. Você passou o dia sem aprender nada. Cara, todo dia você tem que aprender alguma coisa nova. Todo dia você tem que aprender. Seja uma forma de conversar, seja uma forma de abrir uma conversa, seja uma forma de se autoconhecer, descobrir o que você gosta, uma leitura, um livro, um amigo, o que um amigo gosta, sair com um amigo diferente. Todo dia você tem que fazer alguma coisa diferente e aprender algo novo. Você não está fazendo isso, você está cometendo um erro. Desculpa te falar, mas eu quero o seu bem. Vamos evitar esse erro? Combinado? Quarto erro que você comete, você não ouve conselhos. As pessoas te falam algo para te ajudar, você fala, ah, que isso, não, nada a ver isso aí, não, eu sou melhor. Você não ouve conselhos. Claro que tem muita gente que quer te ver mal, que quer falar coisa que você não deve ouvir, que você não deve ficar ofendido com tudo que as pessoas falam. Mas quando o conselho é verdadeiro, você sabe que é e você não acata. Então, você não ouve conselhos. Você não acata, você acha que é superior aos outros. Todo mundo, como eu disse anteriormente, tem algo a te oferecer, cara. Todo mundo tem algo a aprender. É claro que você vai filtrar o que é bom para você e o que não é. Mas sempre você tem que ouvir e pensar. É verdade, né? Eu vou tentar fazer isso. Cara, não seja mente fechada. Seja um cara de mente aberta. Seja um cara inteligente. Vamos usar a cabeça para fazer as coisas certas. Quando você ouve mais conselhos, você aprende mais. Mais mulheres vão gostar de você, cara. Automaticamente. Mulher é consequência. Quando você se torna um cara bom, mais mulheres vão querer ficar com você. Você entendeu? Não faz sentido você não querer se tornar uma pessoa boa, ficar correndo atrás de mulher. Mulher é consequência. Não corra atrás de mulher. A mulher vai correr atrás de você, porque você é um cara bom. Abriu o olho, combinado? Último erro que você comete. Você comete sim. Eu já cometi. Você não tem cara de pau. Você não ousa fazer aquilo que você quer. Não estou falando para você fazer nada de errado e se respeitar ninguém. Você quer conversar com uma mulher? O que te impede de ir lá e dar um oi para a mulher? O que te impede de tomar atitude? O que te impede de ter mais cara de pau? Ter cara de pau é ter coragem, ter atitude, acreditar em você, gostar da pessoa que você é. Aquela mulher, ela vai ter sorte em ficar comigo. Sou um cara legal, sou um cara inteligente. Eu vou dar uma chance para ela me conhecer. Eu tenho a cara de pau de ir lá e conversar com ela. Tenha mais cara de pau. Não cometa esse erro, cara. De não ter cara de pau, de ter medo das coisas. Não cometa esse erro, por favor, cara. Eu gosto de você. Não cometa erro de ter medo das coisas. Tenha mais cara de pau que você vai mais longe. Beleza? Agora você está se perguntando, Kauê, mas eu gosto de uma menina, eu quero gerar atração. Você que chegou até aqui, só para você exclusivo, se você chegou até aqui é porque você quer mudar, porque você gostou do vídeo, assistiu até aqui e se identificou com algum desses erros, não é mesmo? Para você, eu escrevi o livro Receita da Atração. Foi para você que chegou até aqui. Porque eu passei por tudo isso e eu sei que você passou e você pode mudar completamente. Hoje eu consigo conversar com qualquer mulher. Hoje as pessoas gostam de estar perto de mim. Hoje eu não vejo a menina que eu gosto ficando com outro cara, como eu vi antigamente. Porque eu sei uma forma de gerar atração na mente das pessoas que poucos homens sabem. E está tudo mastigadinho para você no livro Receita da Atração, que é o livro mais vendido no Brasil com esse tema, que fui eu que escrevi. São mais de 300 páginas em PDF. Você fez a compra, vai para o seu e-mail, tá? Não é livro que vai ali físico, é um livro digital. Você pega aqui, chega no seu celular. Bruno acabou de comprar. Então tem muita gente comprando. E já vai direto para o e-mail, é o sistema automático. E eu quero que você, porque se você assistiu até aqui, eu quero que você mude também. Combinado? Vamos gerar atração de forma inteligente? Primeiro link da descrição vai te ajudar bastante. Se você quer ficar mais chegado, quer ter mais intimidade, me siga lá no Instagram, Kauê Underline Nespoli. Combinado? Meu nome é Kauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.